Mestres e lideranças, guardiões da cultura do Espírito Santo, tiveram a oportunidade de ouvir as boas novas que as autoridades da área apresentaram no evento. O coordenador de culturas populares do Ministério da Cultura, Ricardo Batista, falou sobre a experiência do governo federal com a implementação de políticas públicas e de alternativas que facilitam o acesso das comunidades aos benefícios e investimentos do governo. Você precisa mapear, estudar, conhecer, identificar qual é a realidade daquelas culturas populares, daquelas comunidades, para você poder aplicar políticas públicas mais antenadas com essas realidades, com aquele fazer que é típico em cada região. A gente tem um país riquíssimo, vasto em território e em manifestações culturais e cada lugar tem a sua especificidade e tem as suas demandas específicas, tem as suas necessidades próprias que requerem um olhar atento, antenado e próprio voltado para aquelas populações. A exemplo do que já acontece em outros estados, o Espírito Santo pretende investir em políticas públicas que levem em conta as reais necessidades de cada grupo folclórico. Na fala do secretário de Estado de Cultura, um motivo para comemorar. Este ano, 800 mil reais serão investidos no desfile da identidade cultural. A identidade do povo do Espírito Santo, que vai estar aí na rua, nas praças, a partir de agosto, agosto e setembro, é um momento importante, agosto é o mês do folclore do Espírito Santo. Uma agenda que vai reduzir as desigualdades, que vai reduzir a violência, que vai levar cultura para os bairros, que vai levar cultura para as áreas mais vulneráveis do Estado do Espírito Santo. Então, esse investimento é um investimento modesto que vamos fazer nesse grande evento. A maior parte desse recurso, cerca de 70%, eles são todos destinados aos cachês dos grupos. E esses cachês, eles servem como uma forma de disponibilizar recursos para os grupos que vão, na sua maior parte, fazer as suas festividades no final do ano, no ciclo natalino, no ciclo do verão. Então, é uma forma de ter uma política pública permanente de distribuição de renda para a cultura popular, que além de valorizar a autoestima dos grupos, também preserva essa manifestação tão importante que é o folclore capixaba.